Meus amores, tudo bem com vocês? Tá começando mais um Aprendendo com a Nanda. No vídeo aula de hoje eu trago pra vocês aí mais uma das minhas criações, tá? Sei que vocês estão pedindo muito coisas pra criança, coisas temáticas. E hoje eu vou trazer pra vocês uma ursinha, tá? De vagonite de fita. Eu mesma criei. Espero que vocês gostem. Mas antes do vídeo começar, também quero falar pra vocês. Vocês já acompanham o meu trabalho aí. Gostam aí do que eu faço? Quer aprender coisas novas? Quer criar seus próprios gráficos, né? Eu lancei o curso vagonite de fita.com, que já tá aí no gosto da mulherada. É um curso completo que vai do básico ao avançado. Eu também já fui iniciante, já tirei muita gente desse nível iniciante, passando de nível aí pro básico ao avançado. No final desse curso você recebe o seu certificado com o seu nome. Então se você quer aprender uma profissão, porque hoje, pra quem não sabe, do artesanato é profissão, a gente já conseguiu conquistar esse espaço. Então se você já gostou dessa ideia, quer aprender uma profissão com quem realmente entende do assunto, tá aqui na descrição do vídeo, o primeiro link. Clica nele e vem fazer parte dessa família que não para de crescer. E agora, bora trabalhar. Pra fazer esse trabalho de hoje, eu vou fazer uma toalhinha de lavabo. Toalhinha infantil, então ela é 35, ela é 30 cm de comprimento, e eu, como vocês sabem, eu já gosto de cortar com 5 cm. Então eu cortei 35 por 12, ideal pra uma toalhinha. Gente, vai ficar a coisa mais linda do mundo. Eu vou fazer pretinha a minha ursinha, vocês podem fazer marronzinha, que deve ficar muito bonitinha também. Lembrando que as fitinhas que a gente vai usar, é a fitinha número 0 e a agulha número 18, e aquela agulha robusta sem ponta. Vamos lá. A primeira carreira a gente vai medir duas vezes o comprimento do tecido e mais 4 dedinhos. Nem chega a ser duas vezes e meia, tá? A gente vai contar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Na sétima carreira, vamos iniciar aqui pegando, ó. Quatro, cinco pontos. No último aqui a gente pega só a primeira perninha, tá? Pegou, puxou, ó, ficou dessa forma. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Vem na parte de cima, que são dois pontos, ó. Vamos trabalhar somente com as perninhas de dentro, ó. Só as perninhas de dentro. Ó. Agora a gente volta aqui, ó, perninha de um lado, perninha do outro, na parte de baixo, e puxa. Fizemos aqui o nosso primeiro pontinho. Vamos voltar fazendo a mesma repetição. Pega a perninha de um lado, mais uma perninha na frente. Ficou muito fofinha essa alcinha nas toalhinhas aí. Tanto pode ser pra menina, pra menina. Vocês podem fazer ela rosinha também, azulzinha. Fica lindo de qualquer forma que vocês fazerem. Ó, agora eu vou puxar. Venho aqui, ó. Mais uma vez, pego o pontinho aqui na frente. Ó. Nessa toalhinha coube duas ursinhas, tá, meninas? Agora, de uma pra outra, vamos pular aqui. Agora a gente introduz a agulha aqui, vamos pular aqui, ó. Quatro, cinco pontos. No último, a gente pega só a primeira perninha, vamos puxar, ó. Tá vendo? Agora a gente faz a mesma repetição, ó. Primeiro ponto. Vem na parte de baixo, perninha de um lado, perninha do outro. E já fizemos aqui o nosso primeiro pontinho. Vamos voltar fazendo a mesma repetição, ó. Ó, que fofinho. Volto. Ó. Vamos fazer mais uma vez, ó. E agora, a gente vai pular aqui, ó. Vamos pular. Quatro. Cinco, seis, sete, oito. No último aqui, eu pego só a primeira perninha. É que eu vou explicar pra vocês como é que vai funcionar agora. Como vocês podem ver, ó. Aqui é uma alcinha. Aí a gente separou elas por oito pontinhos. Então, agora a gente vai fazer novamente os três pontos. Pula cinco pontos e faz novamente os três pontos pra finalizar desse lado. Eu vou adiantar o meu trabalho e já volto. Pronto, tô chegando no final, ó. Puxei. E aqui eu vou cortar essa ponta. Já cortei. Vou vir com a fitinha preta novamente, medindo duas vezes o comprimento do tecido. Vamos introduzir aqui na agulha e puxar. Voltar pro começo. E vamos vir aqui na próxima carreirinha. Vamos pegar aqui, ó. Quatro. Passa aqui por trás. Vamos sair aqui no primeiro intervalo aqui dentro, ó. Puxa, ó. Agora, vem na parte de cima aqui também. São dois pontos e vou pegar as perninhas de dentro, ó. Essa é a orelhinha do nosso ursinho que estamos fazendo, ó. Vamos introduzir. Ó, fiz aqui o nosso primeiro ponto. Introduzo a agulha, vou na frente novamente, ó. Ajeita a fitinha. Puxa, ó. Então, aqui já vai ficando o nosso segundo pontinho. Passa por trás e vamos percorrer esses pontinhos aqui, ó. Então, aqui a gente vai pular, ó. Um, dois, três, quatro pontinhos de separação. Porque a gente já vai sair aqui nesse primeiro intervalozinho aqui, ó. Ó. Agora, venho aqui, ó. E vou fazer mais dois pontinhos nessa orelhinha. Ó. Venho. E faço o meu pontinho. Agora, a gente vai pular aqui de um motivo pro outro, ó. Vamos pular aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos de um motivo pro outro, né? E aí, já vamos começar novamente a fazer aqui a nossa orelhinha, ó. A próxima orelhinha, dois pontinhos na orelhinha. E vou puxar. Então, aqui ficou assim, ó. Fizemos os dois pontinhos, eu vou adiantar aqui e já volto. Pronto. Tô aqui fazendo o meu último pontinho, ó. E agora, já introduz a agulha aqui e vou finalizar essa carreira. Vamos puxar. E agora, vamos cortar essa ponta, olha. Vou vir com a fitinha preta novamente, medindo uma vez e meia, tá? O comprimento do tecido. E aí, a gente vai vir aqui, ó. Novamente. Assim é da próxima carreirinha. Vamos pegar aqui, ó. Quatro, cinco pontos e a gente vai sair aqui dentro. Peraí. Aí, pronto. Agora, é a mesma coisa. A gente vai vir aqui na parte de cima, ó. Que são dois pontos. E vamos trabalhar a perninha de dentro. A gente vai fazer um ponto sobre cada orelhinha, ó. Introduz aqui. Agora, a gente vai pular aqui, ó. Cinco pontos de separação de uma orelhinha pra outra, ó. E vamos sair aqui no meio. Ó. Agora, a gente vai vir aqui, ó. Faz a nossa próxima pontinha, ó. E vamos pular de uma alcinha pra outra, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos. Porque a gente vai sair aqui também no próximo intervalozinho. Peraí, ajeito. Ó. E vamos puxar. Tá vendo como é que ficou pontudinha as nossas orelhinhas? Agora, a gente vai só percorrer esses pontos. Até chegar aqui e fazer o ponto. E aqui também. Vou adiantar e já volto. Pronto. Agora, eu tô chegando no final. Vou puxar, ó. Vem aqui na parte de baixo. E vamos finalizar aqui, ó. Essa carreira. Puxo. E ajeito aqui, ó. Pra não ficar repuxado. Ficou assim. Vamos cortar agora duas vezes o comprimento... Duas vezes, não. É, duas vezes e uma mãozinha, né? Quatro dedinhos o comprimento do tecido. Novamente. E aqui a gente já mediu uma... Duas vezes mais quatro dedinhos o comprimento do tecido. Vamos vir aqui introduzir na agulha a fitinha. E a gente vai vir aqui pro começo, ó. Vou vir aqui atrás dessa última carreira, ó. Vou introduzir... E vou puxar. Seguro a ponta e puxo. Ajeita, ó. Direitinho pra fita ficar certinha. E agora, a gente vai fazer a parte de baixo da orelhinha. Vamos vir na parte de baixo, ó. São dois pontinhos. A gente vai trabalhar aqui, ó. Só com as perninhas de dentro, ó. Pra gente completar essa orelhinha. Vem aqui, ó. Passa por trás, sai no intervalozinho e puxa, ó. Tá vendo? Volta, pega a perninha que eu deixei, mais um pontinho, ó. Faça a mesma repetição. Passo por trás, ó. Tá vendo? A gente faz três pontinhos na parte de baixo também, ó. Ó. Puxei. E agora, eu introduzo a minha agulha aqui e já saio nesse intervalo, ó. Vamos pular aqui esses cinco pontos, ó. Ajeita, ó. Dou uma franzidinha e puxo. Agora, é só repetir os quatro pontinhos, os três pontinhos novamente, ó. Uma. Passo por trás. Ó. Volto. Novamente aqui, ó. E agora, aqui, o último pontinho. Pronto. Agora, o que que a gente vai fazer? Eu vou passar por cima, né? Se vocês quiserem franzir, pode franzir. A gente vai percorrer todos esses pontos até sair aqui. Vamos pular um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos. Fazer em cada orelhinha mais três pontinhos até chegar aqui no final. Eu vou adiantar e já volto. Pronto. E agora, a gente vai chegando aqui no final, ó. Venho aqui e faço aqui o meu último pontinho. E agora, a gente torna a traduzir aqui, ó. Puxo. Vou cortar essa pontinha. Vou vir com a fitinha preta novamente, medindo duas vezes o comprimento do tecido. Ó. Uma. Duas. Cortar aqui. E a gente já vem aqui pra próxima carreirinha. Vou introduzir. Vamos vir pra próxima carreirinha aqui, abaixo da última carreirinha. Vamos pegar aqui, ó. Quatro. Vamos passar aqui por trás e sair no primeiro intervalozinho aqui, ó. Ó. Vem na parte de baixo, que também são dois pontos. Vamos fazer agora, né, cada orelhinha, dois pontinhos. Ó. Um. Produz, ó. Passando por trás. E aqui, ó. A gente puxa. Venho aqui, ó. Vamos puxar, ó. Vamos pular aqui de uma pra outra. Um, dois, três, quatro. Já vamos pra próxima. E já sai aqui no primeiro intervalo também, ó. Vamos puxar. Vem na parte de baixo, ó. Vamos fazer novamente os dois pontos, ó. Ó. Venho. Dou continuidade, ó. E agora, eu vou aqui. Vamos pular, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. No oitavo, a gente vai sair aqui dentro e vamos dar continuidade à orelhinha do jeitinho que a gente fez aqui. Eu vou adiantar e já volto. Pronto. Ó. Vou fazer aqui os meus últimos pontos aqui na minha orelhinha com vocês, ó. Eu não vou dividir esse vídeo em duas partes, porque ele é um vídeo mais rápido. Ficou bem rapidinho, só a parte trabalhadinha é aqui na orelha, o rostinho é bem simplesinho de fazer. Ó. Então, fizemos a nossa orelhinha. Vamos cortar. Agora, eu vou vir com a fitinha preta. Novamente, a gente tá atacada na alergia. Vamos vir com a fitinha preta, medindo duas vezes o comprimento do tecido, tá? Mais quatro dedinhos. Vamos vir aqui pro começo e a gente vai vir aqui abaixo da última carreira, ó. Vamos pegar quatro, cinco pontos que a gente vai sair aqui no meio, ó. Da orelhinha. Vamos puxar aqui, ó. Puxo. Agora, a gente pula uma carreira, vem na parte de baixo, vamos pegar os dois pontos. Tá vendo? Pula uma carreira, vem na parte de baixo, pega dois pontos. Vamos fazer esse rostinho agora, ó. Pula uma carreira, vem na parte de baixo, pega dois pontos. Agora, vamos fazer voltinhas aqui de lado, ó. Uma volta. Duas voltas. Na terceira volta, a gente pega aqui quatro pontos, ó. Vamos pegar quatro pontinhos. Deixa eu ajeitar aqui pra não ficar torcida a fita. Ó. Então, ficou assim. Vamos subir agora três voltas. Uma. Duas. E três, ó. Agora, a gente pula uma carreira, vai na parte de cima, pega dois pontos. Pula uma carreira, vai na parte de cima e pega novamente dois pontos. Ó. Vamos introduzir a agulha aqui pra fazer o nosso terceiro ponto. E vamos pular um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Porque no nono, a gente vai sair aqui dentro pra fazer a mesma repetição, tá? Ó. Olha aí pra vocês verem. Então, aqui a gente já fez o rostinho da nossa ursinha. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos pular os pontinhos, sair aqui, descer, fazer o contorno e finalizar. Eu vou adiantar o meu trabalho e já volto. Pronto, já voltei. Aí, eu finalizei aqui do mesmo jeitinho que eu expliquei. Agora, a gente pega um pedacinho de fita qualquer aí, preta também eu peguei. Pode ser qualquer cor. Vocês podem... Gente, eu vou... Deixa eu ver aqui um verdinho pra ver como é que vai ficar. Pode colocar um verdinho se vocês quiserem também. Se não quiser, coloca preto, ó. Aí, eu peguei um pedacinho de fita. Vou dar um nó aqui na ponta, porque agora é furado essa parte, né? Então, ó. Dei um nózinho na pontinha. E agora, vamos fazer o olhinho. O olhinho, a gente vai vir aqui, ó. E vamos contar uma, duas, né? Então, aqui, ó. Na terceira, a gente vai furar aqui, ó. De baixo pra cima, ó. Vamos furar aqui nesse meio, ó. De baixo pra cima. Então, vem aqui, ó. Uma. Pula um pontinho, ó. Dois, três. Então, conta, ó. Um, dois, três, quatro. Na quinta carreira, a gente vai furar de baixo pra cima. Aqui, ó. Vamos furar no meio, ó. Furei, tá vendo? Furei, agora eu vou puxar, ó. Vamos puxar. Puxei. Agora, eu pulo uma carreira, vou vir na parte de cima e vou pegar aqui, ó. Os dois pontinhos. Tá vendo? Agora, a gente vem no mesmo lugar e vamos jogar a fita pra trás, ó. Ajeito. Vocês controlam a fitinha pra ficar certinho, pode ficar torcido, não, ó. Tem que ficar com o olho certinho, porque senão não fica bonito, não. Ó. Pronto. Um olhinho já tá no lugar, depois a gente põe ali o ponto de luz. Vamos vir do outro lado, a mesma coisa, ó. Uma, duas, três, quatro. Na quinta carreira, aqui no meio, ó. A gente vai furar de baixo pra cima. Ó. Agora, puxo, ó, a fitinha. Vou pular uma carreira, vou vir na parte de cima e pegar os dois pontinhos. Ó. Agora, o que a gente faz? A gente vai introduzir a agulha aqui, ó, e jogar pra trás a fita. Vamos ajeitar, ó. Aqui e jogar pra trás. Ajeita a fitinha pra ficar certinha. Puxa. Ó. Então, aqui a gente tá aqui com os dois olhinhos no lugar, tá? Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai vir nessa carreirinha de baixo, ó. Vamos vir na carreirinha de baixo aqui, bem aqui no meio, ó. Bem no meizinho, ó, tem um pontinho. Quer ver? Como vocês podem ver, ó, tem um pontinho aqui, ó. Tá vendo? Pode colocar a miçanga? Pode. Pode botar a pérola? Pode. Mas eu quis fazer com a própria fita. Então, aqui a gente vai furar, ó. Vou furar aqui. E vamos vir de baixo pra cima com a mesma fita. Vocês veem que eu nem cortei nem nada. Tô com a mesma fita, ó. De baixo pra cima. Vou puxar, ó. Puxei. E agora, o que que a gente faz? A gente vai dar um nózinho aqui, ó. Bem no pezinho pra formar o narizinho da nossa ursinha, ó. Deu o nózinho assim, ó. Segura pra ele ficar bem apertadinho, ó. E puxa, ó. Tá vendo? Ficou ali a bolinha. Então, a gente vai voltar no mesmo lugar, ó. Que ela não vai passar aqui. Vamos voltar no mesmo lugar. E puxar, ó. Então, aqui já ficou o narizinho da nossa ursinha. Vem na parte de trás. Vamos dar um nó. Ó. Dei um nózinho. Bem apertadinho também, pra não ficar frouxo, ó. Puxo. E corto. Depois, essas pontas são queimadas, tá, gente? A gente queima. Virei. Então, ficou assim, ó. A nossa ursinha. Os dois olhinhos e o nariz. Vamos pra boca agora. A boca, eu vou pegar um pedacinho de fita vermelha. Lembrando aí que vocês vão fazer aí da cor que vocês quiserem. Como eu falei, pode fazer rosa, pode fazer marrom. Né? Qualquer cor. Peguei aqui a fitinha vermelha. Um pedacinho. É a hora da gente usar aqueles pedacinhos que todo mundo tem no cantinho. Ó. Vamos introduzir na agulha. E agora, a gente vai vir aqui, ó. Vamos contar abaixo do olho, ó. Uma, duas. Tá? E do ladinho aqui, ó. A gente vai pegar esse ponto, ó. Tá vendo? E vamos furar aqui de baixo pra cima. Aqui, ó. Tá vendo? Furei. Vou puxar aqui, ó. E agora que eu puxei, eu vou vir aqui, ó. Abaixo do nariz tem dois pontos, ó. Vamos pegar esses dois pontinhos. Ajeito. Direitinho, ó. Passei. Agora é a mesma coisa, ó. A gente vai contar um, dois. E aqui do lado, ó. Tem um pontinho, a gente vai furar e jogar pra trás. Vamos jogar pra trás. O que a gente fazer nenhuma, a gente vai fazer na outra. Tudo que a gente tá fazendo aqui, do mesmo jeitinho, a gente vai fazer no outro ursinho, ó. Então, aqui, a gente já ficou com a boquinha do ursinho, tá vendo? Vamos virar pra parte de trás. E vamos... Dar um nó bem apertadinho. Dar um nózinho bem no pezinho, ó. Deu um nózinho apertadinho. Vamos cortar. E aí, ficou assim. Agora, vamos enfeitar a nossa ursinha. Eu vou vir com linha de costura, tá? Na verdade, nem de costura não é, gente. Essa aqui é a linha de pipa que eu tenho aqui. Que eu vou usar, já tá na agulha aqui, eu vou usar. Peguei uma linha, mas você pode fazer com linha de costura. E peguei aqui um pedacinho de fita, ó. Qualquer pedacinho aí. Essa fitinha, ela é um pouquinho só, mas lá, que é do passa-fita, mas você pode fazer com a do passa-fita que vai dar super certo. Ó, e a gente vai fazer um laço na mão. Laço normal mesmo, ó. Aqueles lacinhos que a gente faz pra colocar nas nossas coisas. Eu vou até selar as pontinhas que eu cortei e nem selei. Vamos selar aqui. Pra não desfiar. Pronto. Agora a gente faz esse laço. Pra deixar a nossa ursinha bem bonita. Fiz o laço, faz na mão mesmo. Aí vocês vão no olhômetro, dá uma olhada se tá certinho. Se tiver certinho. Eu já, como o laço é um pouquinho mais largo, eu vou costurar ele na mão, pra depois eu aplicar ele lá. Então, aqui, ó. Eu vou vir costurar ele aqui, ó. Costurar ele na mão mesmo, que aí quando eu colocar ele lá na peça, ele já vai tá firme. Não vai correr o risco de desmanchar ou ficar torto, ó. Tá vendo? Aí eu seguro. E vou dar uns dois pontinhos nele aqui pra ele ficar mais firme. Pra na hora que eu colocar ele lá, ele não ficar torto. Ó. Pronto, tá vendo? Já ficou mais firme. Vou vir no meio da cabeça da minha ursinha. Ou vocês podem botar de ladinho na orelhinha, assim, ó. Tá muito bonitinho. Eu vou colocar aqui no meio mesmo. Ó. Venho. Eu fiz essa ursinha ontem à noite. Era pra me ter gravado ontem, mas... Como foi muito tarde a hora que eu terminei de criar ela. Falei, aí eu vou descansar um pouco. Amanhã eu gravo. Ó, agora eu furei aqui. Vou vim com uma pérola. Vamos colocar aqui, ó. Ó. Coloca essa pérola pra dar um charme, né? Quando a gente coloca a pérola nas peças, dá um super charme no trabalho. Ó. E aqui a gente ajeita e puxa, ó. Tá vendo? Olha aí pra vocês verem como que ficou bonitinha. A nossa ursinha, ó. Com o lacinho. E aqui no olhinho, eu vou... Ai, eu vou mostrar pra vocês que eu já tenho uma aqui já quase pronta. Vou mostrar pra vocês, ó. Eu fiz o seguinte, ó. No olhinho, eu preguei uma pérolazinha pra dar o pontinho de luz. E na cabecinha também eu fiz o laço. Aqui é o que eu vou terminar a outra, que eu não terminei. Foi só a amostra de ontem que eu tava fazendo. Olha aí pra vocês verem, ó. Fiz o lacinho, botei a pérola. E aqui também eu coloquei, ó. No olhinho. Então, a mesma coisa, a gente vai fazendo essas e vai ficar dessa forma. Meninas, nosso vídeo aula de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça aí de avaliar o vídeo clicando no joinha pra me ajudar, tá bom? Um super beijo pra vocês, minhas princesas. E boa aula!